Uma câmera de segurança registra o momento em que um carro bate de frente com uma motocicleta durante uma ultrapassagem na rodovia BR-356, em São João da Barra. Com a violência do acidente, o motociclista Felipe Lemos, de 20 anos, precisou ter a perna esquerda amputada antes de ser levado em estado grave para o Hospital Ferreira Machado. Ele morreu após dar entrada na unidade. O motorista se recusou a fazer o teste de etilômetro, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, e foi encaminhado para a delegacia da cidade para prestar esclarecimentos. Esse é o retrato mais recente dos últimos dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública sobre a violência no trânsito de São João da Barra. De janeiro a julho deste ano, foram seis mortes, sendo que em todo o ano passado foi apenas uma vítima. O total de feridos em 2024 já chega a 22, o que representa 66% dos registros em 2023. Geralmente as pessoas querem beber e sair dirigindo ou pilotando moto, infelizmente, infelizmente causa o acidente, que é a irresponsabilidade. Na minha opinião, o problema todo é a velocidade. Há muita, mesmo com os quebra-mola que tem colocado aí, a prefeitura, tudo, mas o pessoal não respeita o limite de velocidade. Na mesma rodovia do último acidente com morte, a falta do uso de capacete é constante. Tanto condutores como caronas negligenciam a proteção. A imprudência acontece até mesmo atrás de um veículo da Guarda Civil Municipal. Flagramos ainda quando dois motociclistas passam em alta velocidade e sem equipamento. Eu acho horrível esses carros, essas motos que ficam empinando pela rua, uma falta de educação e falta de respeito. O Ferreira Machado, principal hospital de emergência do interior do estado, registrou mais de 2 mil atendimentos a vítimas de acidentes motociclísticos neste ano, um aumento de 13,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Existe a fiscalização realizada por todos os órgãos, mas é preciso que a gente tenha responsabilidade, que os condutores de veículos tenham responsabilidade na condução de veículos, que evitem a imprudência, a imprudência do trânsito, que é a maior causadora de acidentes, assim como também a gente chama atenção aos proprietários de animais que tenham aí cautela, responsabilidade na cautela dos animais que também provocam bastantes acidentes. Ainda que a gente tenha uma correção de animais bastante atuante, a gente ainda observa esses acidentes acontecerem. Outro acidente que chamou a atenção foi de uma mulher que perdeu o controle do veículo e caiu em um valão no bairro Nova São João da Barra. De acordo com o resgate do Corpo de Bombeiros, a vítima, por sorte, não teve ferimentos. Já outro motociclista ficou ferido após se envolver em uma colisão com um carro no bairro Chatuba. A vítima, de 32 anos, foi socorrida e levada pelo resgate do Corpo de Bombeiros com ferimentos leves para Santa Casa.